Preta dos cabelos cacheados, já tô te querendo e faz mó tempão Acho que eu tô apaixonado, não sei o que pegar com meu coração Preta dos cabelos cacheados, já tô te querendo e faz mó tempão Acho que eu tô apaixonado, não sei o que pegar com meu coração Logo eu menor de pavelado, me deixei levar nessa taulê da atração Tá tudo certo pra dar errado, mas deixei você na minha primeira opção Bico sujo tá pulando arro, mas se eles falarem, falarem em vão Quero ficar com você do lado, vem voar comigo, segurar na minha mão Vem voar comigo, segurar na minha mão, pensando em você que eu fiz esse refrão Pensando em você que eu fiz esse refrão, pra você eu fiz essa canção Fiz essa canção, fiz essa canção, preta dos caras que roubou meu coração Fiz essa canção, fiz essa canção Fiz essa canção, preta dos cabelos cacheados, já tô te querendo e faz mó tempão Acho que eu tô apaixonado, não sei o que pegar com meu coração Logo eu menor de pavelado, me deixei levar nessa taulê da atração Tá tudo certo pra dar errado, mas deixei você na minha primeira opção Bico sujo tá pulando arro, mas se eles falarem, falarem em vão Quero ficar com você do lado, vem voar comigo, segurar na minha mão Vem voar comigo, segurar na minha mão, pensando em você que eu fiz esse refrão Pensando em você que eu fiz esse refrão, pra você eu fiz essa canção É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?